Visão, visão. Não vai errar o bando aí, pelo amor de Deus. Quem é os amigos? É o... Wesley. Fumaça nele. Cuidado com o Flash. Granada, eu escolho você. Fire no bomb. Granada, eu escolho você. Fumaça nele. Fire no bomb. Torre, 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 torre. Missão bem sucedida. Flash. Cuidado com o Flash. Cuidado com o Flash. Granada, eu escolho você. É o jogo. Com o barro dele. Granada, eu escolho você. Granada, eu escolho você. Ah, cai em baixo. Não bate aí. Esse Wesley ia deixar eu morrer de novo. Tic-tac, tic-tac. E pronto. Não aguenta aí. Não aguenta aí. Dois bastidores. O assunto do dois e um um praça. Eu não faço. Não aguenta. Caralho, ele tacou a merda ainda, cara. Abriu o rampinho? Abriu. Trova. Trova o meu jogo. Ganhamos. Perdi, me liga. Granada, ganhamos. 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 Nada da torre agora. Pode ir. Ah, tá em cima da torre de baixo. Fumaça nele. Tic-tac, tic-tac. Ah, tem dois gostos. Noventa do Gomes e vim 47 doces como eu. Tem merda. Vai morrer o... Noventa do Gomes. Tadinho deles. Noventa, noventa, noventa. Vamos, vamos lá. Ganhamos. Cuidado, me liga. Granada! Eu escravo! Eu escravo! Ah, está dando até pena! Esses idiotas só vêm em torre, cara. Coloca mais um na ponta! Pedro, me liga! Puxa a rapatinha, era pra mim e de volta. Acabem com todos! Burrata! Flash! Todos para o PA! Caralho, cara. Granada, mano. Tem um corredor aí, ó. Casinho do corredor, casinho do corredor. Procurando o ZP mais barato que a Z8, Portal dos Créditos. Lá você encontra qualquer pacote de ZP com o melhor valor. Lembrando que quanto maior for o valor de sua compra, mais desconto você irá receber com meu cupom. Acesse a descrição. Fumaça! Fumaça! Califar! Granada! Não dá salve. Não dá salve. Não dá salve. Não dá salve. Caiu a água, hein. Morreu. Peguei, peguei, peguei. Fazer. É claro que ganhou! Ganada! Flash! Flash! Fire da bola! Já subiu o... Onde é que é esse cara? Tá base nossa, cara. Tá na ponte nossa lá, cara. Ponte nossa lá pro Conduela. É claro que ganhamos! 1 de 4 de... 1 de vida. Ponte de água. 1 de água. Água de água. Água de água. Que time pesado! Tá na B tem lá. Granada! Morri, point, point, point. Comi lá, comi lá. Tem que tomar as Elfes. Você não perde a cabeça! Isso era a base de Elfes. É, eu sou o carro. Caralho! Quando tá que são as Elfes da Sheetac VIP? Corredor, corredor. Caralho! Que time pesado? Quem que tá perguntando isso aí dez vezes, velho? Boa! E aí? Boa! 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 Ganhamos! Granada, aí eu vou florecer! Fire in the hole! Cuidado! Flash! Aí, seguiu! Ponte! Mata o ponte! Tá, oitendo! Tem uma gladiante, cara, mano! Deve ter costas! Vocês se mataram do costas! Vamos lá! Paz, paz, paz! Trem! Trem! Uhul! Ganhamos! Tem na bob! Não dá um choque! No BF, no BF, no BF, no BF, no BF! Não tem! É que você já! Fire in the hole! Botei! Então não dói, cara! Granada, eu escolho você! Tem uma bomba, tem uma bomba! Toma, toma, vem! Toma, toma, vem! Ah, bate! Não é não, cara! Ah, que meia! Uhul! Ganhamos! Viola, para de ficar pedindo conta, mano! Daqui a pouco alguém vai te banir ainda aí, cara! Pô, já não basta nos vídeos, cara! Todo vídeo que eu posso, você tá pedindo conta! Agora na live, você também te pediu conta! Cria uma, viado! Caramba, gente, maluco! Mano, quer que eu matasse um vídeo! Pode com o jogo, pode com o jogo! É, conta! É, conta! Pique, rapaziada! Não, é botando esse ali barato! Como é que eu não disse que eu bato esse cimento ali? Portal do escreve! Funduá, cara! Funduá aqui, cara! Funduá! 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 Uhul! Ganhamos! O beijo milírio! O botão ficou mais barato ainda! Está precisando subir o elo de sua conta? Pois eu estou aqui para resolver o seu problema! Lembrando que o único requisito é você ter os acessórios e escolher de capacete em sua conta! Caso seu pedido seja acima de diamante, basta ter uma M4A1 VIP ou algum derivado dela! Acesse a descrição e entre em contato via Instagram ou Facebook! Fiquem todos calmos! Fire in the hall! Fumaça neles! 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 Que louco. Aí, varanda, varanda. Cuidado com flash! Fumaça neles! Tá aqui, tá aqui. Fora, fora, do lado esquerdo. Aqui, aqui no lado direito. Boa, boa, boa. Tem uma varanda, pô. Acho que era o último. Então... Boa. Ganhamos! Granada, eu escolho você. Tadinho, meu Deus. Tadinho, meu Deus. Se respirar, vocês atiram. Burraça! Flash! Fogo no buraco! Ganada! Tem mais pro B aqui, velho. Botei. Tem 4 de fogo lá, mano. É B, cara. 80. 80 escada B. Escada B, 80. É claro que ganhamos. Fumaça! 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 É claro que ganhamos! Ganada! Flash! Fumaça! 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 Tchau.